Eu vou posicionar os carrinhos, calma aí, galera, tô posicionando os carrinhos. Ah, vocês fizeram um bagulho pra parar o carrinho ali, tá, agora eu entendi. Eu derrubei meu carrinho, não! Eu vou derruinar ele, eu vou derruinar. Que isso que eu sou voando? Eu vou parar o carrinho, vou parar o carrinho, parei, parei. Aqui, isso aí, eu tô segurando. Tá caindo, tá caindo, pega, pega ele! Eu pego, eu pego acima, eu pego acima. Aí, porra. O que é que vocês tão voando ali, velho? Por isso tem que ter aqueles bagulho de construção, mano, aqueles bagulho de pular. Eu morro. Como que vocês saíram voando? Tem alguém morrendo aí? Eu tô segurando, eu tô chorando. Eu tô chorando. A verdade é que eu tô muito voando. Vai, vai. Eu ia pra descer em cima do carrinho ou ia pra descer empurrando? Descer em cima do carrinho. Eu não construíram a última escada lá. Puta que pra lá. Calma, ó. Não, pode troar. Quando é oito e quarenta e cinco, oito e quarenta e cinco, oito e quarenta e cinco todo mundo vai. Oito e cinquenta, oito e cinquenta. Não, oito, é oito e cinquenta. Ah, eu vou descer todo torto. Calma aí, deixa eu ajeitar. Aí. O Gustavo vai descer reto? O Gustavo vai descer reto? O Gustavo vai descer reto? Eu sei lutar, velho. E oito e quarenta e cinco, que eu dei? É, eu dei a Cri. Eu vou dar um Cri. Eu vou dar um Cri. Eu dei um Cri. Eu dei um Cri. Eu to comenta a cão. Por o contrário, não dá, velho. O meu carro vai me atropelar. O meu carro vai me atropelar. Ei, caralho, eu to voando. Ei! Nossa senhora, to rolando. O meu carro. O meu carro vai me atropelar. O meu carro vai me atropelar. É, é que bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota na escada pra lá que ele não deixe na rampa aí velho, pra gente limpa mais dano. Não, não caiu! Ah, ele quebrou! Para não! Matei ele, às vezes sou eu que matei ele, bugou. Eu não tô lá. Eu te dois. Mata ele aí. Mata rápido. Não! Ah não! Mata ele velho, Gustavo! Isso parece um retardado rindo velho, meu Deus! Tá incrível aqui, viu? Eu tô vendo aqui, mano. Esse cara cagou, mano. Na hora ele tá chorando. Tá incrível! Tá incrível! Tá incrível! Tá incrível! Tá incrível!